Na Câmara, para os vereadores, o prefeito Rafael Greca deu a seguinte declaração. O fundo de urbanização de Curitiba está aprovido. Temos dinheiro para comprar ônibus. No mesmo dia, a entrevista coletiva reafirmou e ainda disse que poderia criar novas linhas e comprar ônibus. Qualquer dia eu compro os ônibus e faço uma frota só de Curitiba. E tenho até o trajeto da Linha Verde ao Pinheirinho. Do Pinheirinho a Santa Cândida e da Santa Cândida a Linha Verde. Certo é que a frota está envelhecendo e precisa ser renovada. E que a discussão entre o poder público e as empresas que operam o serviço é bem antiga. Exatamente no ponto em que diz respeito à qualidade dos ônibus. Principalmente a compra de novos coletivos. Este especialista em direito administrativo, que deu o parecer da OAB na CPI do Transporte em 2013, afirma que não é assim tão simples. Tudo depende de autorização da justiça, já que existem 35 ações tramitando. Elas questionam o repasse e o uso da verba de renovação da frota, que faz parte da tarifa. É obrigação da concessionária comprar novos veículos. Se o município comprar novos veículos, isso vai impactar diretamente na cláusula financeira do contrato. E a proposta de fazer novas linhas e comprar ônibus? Até possível. Desde que o dinheiro usado não seja o que está no fundo de transporte, que é cada 27 centavos por passagem. A diferença dos 4,25 pagos pelo passageiro, com os 3,98 reais repassados às empresas, a conhecida tarifa técnica. Se ele criar novas linhas e tiver dinheiro disponível no município, ele pode, inclusive, comprar novos ônibus e o município assumir o transporte coletivo dessas novas linhas. Não das linhas em andamento que tem contratos que estão em execução. De acordo com a UR, que opera o sistema, existem 1.337 ônibus coletivos circulando, levando quase 2 milhões de passageiros por dia. 10 anos é o máximo de tempo de uso. A vida útil, a própria prefeitura admite que no fim do ano, 529 veículos podem estar com esse prazo vencido, ou seja, deveriam estar aposentados. Precisa melhorar um pouco, né? Porque tem bastante carro velho, né? É difícil, ônibus cheios, ônibus precários. Pesas objeto caiu, ónibus precários. É difícil, né?